Ó, reportagem que acaba de chegar, uma história cercada de mistério. Eu vou trazer agora a notícia dos amigos Paulo, de 67 anos, e Edilson, de 52. Eles marcaram um encontro, são dois amigos, foram a um bar, juntos, ficaram ali por algumas horas, conversando com algumas mulheres. Logo depois, deixaram o local, desapareceram e não deram mais notícias. A família ficou desesperada, começou a procurar pelos dois. E ao verificar os extratos, os parentes descobriram que foram realizados vários saques das contas bancárias. Eles ficaram três dias desaparecidos e sacaram vários valores, 530, 500, 500, 200, 1.500. Olha só, fizeram vários pagamentos. Quando a gente preparou aqui o balanço geral, quando a gente começou o balanço geral, eles foram encontrados, os dois, na rua, jogados, com agressões, marcas de agressões. Foram levados, o Paulo e o Edilson foram levados para o hospital. Eles estão, neste momento, internados. A pergunta é, o que aconteceu com os amigos e as mulheres que estariam com eles? Estão envolvidas? Eles vão ser ouvidos assim que tiverem condições de falar com a polícia. Mas a nossa reportagem inédita já está pronta. Fecha lá, Marcião. Balança. Dois amigos, bebidas, mulheres e um grande mistério. Paulo Monteiro, de 67 anos, e Edilson Pereira de Souza, de 52, ficaram sem dar notícias aos familiares há três dias. Os dois amigos foram vistos pela última vez neste bar, em Guaianazes, zona leste de São Paulo, bairro em que moram há anos. Mas o que aconteceu depois de uma noite que deveria ser de diversão? A dona do bar lembra de tudo. Ela conta que Paulo chegou primeiro, sozinho, e se sentou nessa mesa do lado de fora, mais especificamente naquela cadeira. Logo, duas mulheres, aparentando ter mais de 50 anos, chegaram e se sentaram com ele. Edilson estava em outra mesa com outros homens e logo veio até aqui e se juntou ao grupo. Eles pediram cervejas e ficaram conversando por mais ou menos três horas. Por volta de nove e meia da noite, pediram a conta. Paulo pagou cerca de 45 reais. Edilson pagou um litro de cerveja. Os quatro foram embora juntos. Aparentemente estava tudo bem. Foram todo mundo juntos, porque a gente já estava na hora de fechar, né? E aí foram embora, pagaram a conta e foram embora. Para tentar desvendar o mistério, familiares verificaram o extrato bancário dos desaparecidos. Da conta dos dois, foi retirada uma quantia significativa. Da conta do Paulo, fizeram débito de 1.500 reais, mais duas parcelas de 500 reais no cartão de crédito e 530 reais à vista também no crédito, totalizando 3.030 reais. Da conta do Edilson, fizeram um débito de 1.000 reais. Três de 500, um de 400 e outro de 300 reais. Um total de 3.200 reais. As transações foram realizadas na mesma data, o que faz os familiares inevitavelmente pensarem no pior. Paulo é eletricista aposentado. Ele é separado e tem três filhos. Segundo os familiares, ele não tem inimizades e nunca sumiu antes. Edilson é pedreiro, casado. O homem tem dois filhos e também não tem problemas de saúde ou com drogas. Ninguém sabe dizer se os dois têm costume de sair para beber juntos com frequência. Já Bruna conhece Paulo faz tempo. Ele costuma frequentar o bar, mas sempre sozinho. Paulo já é meu cliente antigo. Sempre vinha ali na cesta, no salto, tomava sua cervejinha e ia embora. E esse senhor, ele foi a primeira vez que ele veio. Se ele veio outras vezes, eu não me recordo. Enquanto gravávamos a reportagem, os dois homens foram encontrados. Eles estavam jogados numa rua, desacordados e bastante machucados. Os dois foram encaminhados ao hospital e ainda não tiveram condições de serem ouvidos. Mas o mistério não termina aí. Paulo e Edilson foram vítimas do golpe conhecido como Boa Noite Cinderela, em que drogas são colocadas na bebida de alguém, deixando a pessoa totalmente vulnerável para ser roubada ou até mesmo violentada. Mas quem fez isso com os homens? Seriam as duas mulheres que foram vistas com eles no bar? Se golpistas pudessem ser identificados somente pela aparência, a dona do bar acredita que não. Pela simplicidade e por ser senhora, eu acho que não. Porque se fosse menina nova, a gente até imaginava. Porque duas meninas novas estão com dois senhores, né? Mas pelo que eu vi, eu não vi nada de maldade não. Porque a senhora é muito simples e estava tudo de boa ali. Mas será que as duas mulheres são apenas para atrair as vítimas? Haveria uma quadrilha por trás delas? Essas duas mulheres você já tinha visto por aqui? Não, não. Era duas senhoras, uma bem magrinha, outra mais fortinha. E elas nunca... eu nunca tinha visto elas aqui, não. A filha de Paulo enviou uma foto do aposentado. O homem está com hematomas no rosto. O caso será investigado pela polícia.